Bom gente, vamos continuar o programa. André Bastos, da Composé, convidou um grupo de arquitetos e designers para visitar a fábrica da Hunter Douglas e também a Campinas Decor. Foi um passeio muito bacana, eles tiveram um café da manhã na loja, subiram no ônibus, fizeram essa viagem gostosa, trocando informações e a nossa equipe acompanhou tudo isso. Vamos ver! Legenda por Sônia Ruberti Oi João Bernardo, a gente está aqui em Campinas, eu e os arquitetos, convidados da Composé. Tomamos um café da manhã gostoso na Composé, saímos de Santos às 8 horas, chegamos à fábrica, onde nós vamos conhecer alguns produtos novos e a produção. Estamos indo lá para o Campinas Decor, ver que falaram que a amostra está super bonita, então eu quero que vocês acompanhem conosco. Oi Jotabê, eu sou Maurício, gerente da fábrica aqui da Hunter Douglas de Campinas, somos a empresa líder de mercado aqui no segmento de persianas, cortinas. É um prazer para a gente receber hoje o pessoal da Composé aqui, é uma honra para a gente ter o pessoal aqui e muito legal ter a participação de vocês com a gente. Aqui na Hunter Douglas a gente tem aproximadamente 150 pessoas trabalhando na fábrica de cortinas e persianas. Nosso processo é bem artesanal, mas não por isso, isso não quer dizer que não seja bem feito, é muito bem feito, com bastante controle. A gente toma muito cuidado e atenção com o nosso produto. Trabalhamos com um estoque bem grande de produtos importados aqui no Brasil, com isso a gente consegue ter um bom prazo de atendimento, nossos produtos basicamente são produzidos em tempo recorde mesmo, a gente entrega muito rápido. Alguns itens, poucos itens é que são importados e por isso o prazo é mais estendido. Olá JB, estamos aqui com a Composé hoje, fazendo a visita aqui à Hunter Douglas. A Composé é um parceiro excelente, que está com a gente há mais de 19 anos de parceria, é um excelente parceiro no que se diz respeito ao atendimento aos profissionais, arquitetos, decoradores e designers. E a Composé hoje veio com um grupo bem seleto desses profissionais para fazer uma visita para nós. A Composé é uma revenda Centúrio, que hoje as revendas Centúrio são revendas exclusivas nossas, que tem prioridade e exclusividade em alguns produtos. E recentemente nós lançamos um produto que, pela primeira vez, estamos lançando um produto do Brasil para o mundo, que chama-se Soft Cell. A Composé tem trabalhado excelentemente com esse produto e hoje é uma das revendas que mais vende esse produto, especifica esse produto junto aos profissionais. e estamos tendo um excelente resultado. Estamos bastante felizes com esse trabalho deles. Hoje nós estamos aqui com esses profissionais, fazendo essa visita à fábrica, e depois vamos estar indo para a Mostra Campinas Decor. A Mostra Campinas Decor é uma amostra bem conhecida aqui na região, onde temos diversos ambientes feitos por diversos profissionais, e esses profissionais vão poder ver esses produtos bem aplicados lá. A Mostra Campinas Decor é uma amostra bem conhecida. Oi, João! Agora estamos aqui no Campinas Decor, acabamos de chegar, fomos à fábrica, fomos à produção, os arquitetos gostaram muito, vimos todas as novidades, eles foram até o chão de fábrica mesmo para conhecer a montagem dos produtos, e depois tivemos uma palestra, brindamos, e agora a gente chegou no Campinas Decor, que é uma amostra de decoração, para quem não conhece, onde os acabamentos são primorosos, tem muitos papéis de parede, todas as novidades estão aqui, e a Hunter Douglas, como nós conversamos na fábrica, eles estão aqui com 40 peças, 40 persianas, entre todos e persianas, e todos os acabamentos com papéis de parede, tecidos exclusivos, tudo que a gente tem na Composé, vocês também podem vir aqui conferir. As tendências, foi muito importante que esse grupo de arquitetos veio conosco para conhecer todas as tendências, e mostrar para o pessoal aí de Santos, tudo que tem de novidade aqui, no Campinas Decor, e na fábrica também, a gente está levando aí para vocês em Santos, estamos esperando por todos vocês lá na Composé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho